Chega essa época do ano, todo mundo já não vê a hora de entrar de férias e fazer aquela viagem. Mas você não vai ter grana pra viajar? Que nada! Pode ir arrumando a mala, porque hoje o Credencial veio a uma agência de turismo descobrir alguns roteiros bem legais pra você viajar. E o eleito pra nos ajudar foi o Beto, tudo bem? Tudo bem, Janir? E aí, galera do Credencial? Beto, dá pra viajar com pouca grana no bolso? Dá pra viajar pra você, só falta vontade. Tendo vontade, você vai pra qualquer lugar com muito pouco dinheiro. Falar dos pacotes, você fez uma seleção aqui de três roteiros bacanérrimos, né? Começando com Porto Seguro. Como é Porto Seguro? Porto Seguro é uma praia com um clima todo especial, todo diferente, todo jovem. Onde você vai ter o Arraial da Ajuda, você tem Caraívas, você tem Abrolhos, você tem Trancoso. Você tem ali um monte de praia muito maneira, muito diferente. Tem um clima todo diferente, baiano, baianês de ser. E lugares maravilhosos que são... Muito axé. Muito axé. Porto Seguro é maravilhoso. É um lugar completamente diferente daquelas praias que a gente tem, o costume de conhecer. Santa Catarina, Paraná. E tá com esse atrativo especial que é o preço, né? Eu ir pra Porto Seguro, quanto eu gasto? A partir de 750, 800 reais, você vai ter oito dias de completamente descanso total. A segunda dica do Beto é Buenos Aires. Um pacote pra lá custa aproximadamente 600 reais parcelado em seis vezes. Aí a gente tem a dica do albergue, pra você que tá viajando desencanado, com a tua mochila nas costas, você vai pagar 10, 20 dólares por dia. Pra quem não sabe, Buenos Aires é a capital mundial do tango. E no mínimo você volta de lá dançando. Então, o terceiro destino que a gente quer dar uma dica pra vocês é Floripa, né? Que é uma praia, uma cidade maravilhosa que tem a sua cidade e tem as suas praias. Floripa, a gente tem 42 praias diferentes pra você conhecer dentro de uma cidade. Pra Floripa, o pacote de três dias custa aproximadamente 650 reais, com hotel e passagem aérea. Agora que você já sabe que dá pra viajar também com pouca grana, escolha o destino e aproveite as férias. Valeu pelas dicas, Beto! Obrigado, obrigado, obrigado você que tá assistindo e não deixa de sonhar, né? E não deixa de viajar o teu sonho também, realizar esse sonho. Assim nossa vida chega, vida chega, e que a força da paz, luminosos astrais, estejam sempre...